E aí pessoal, aqui que o Vox fala é o Fabrics, e sim, resolvi trazer SimCity 2013 aqui para o canal. Porque o SimCity 4, eu já não estava mais conseguindo trazer alguma novidade, não estava conseguindo, na coxinidade também, e também naquela cidade lá, na cidade de Santo Cristóvão, eu só estava expandindo a cidade, não estava, como é que eu digo? Só expandindo a cidade, claro, só isso, nada mais. Ou seja, coisa totalmente chata, e fica tão repetitivo, que mesmo que eu inicie uma outra cidade, vai ser a mesma coisa. Então, pelo menos resolvi trazer SimCity 2013, porque tem mais novidades, tem mais conteúdo, e mesmo que eu inicie uma outra cidade, ainda assim, tem algumas coisas diferentes. Como o carvão, por exemplo, alguma cidade pode ter carvão lá e as outras não terem, pode ter petróleo, pode também ter minério, enfim. Vamos dar início aqui. Vamos lá. Deixa eu ver... Cabo Trindade, Águas Claras... Ah, e outra coisa sobre o SimCity 2013, é que se algum dia eu quiser fazer SimCity com inscritos aqui, é fácil até. O jogo suporta o multiplayer, claro. E deixa eu ver, não vou pegar uma cidade muito grande... Qual que eu começo? Ahn... Quênalti também, Nova Delta, Ilhas Horizonte, Baía do Sol... Nossa, baía do Sol... Isso dá pra duas cidades e uma grande obra. Não. Deixa eu ver... Posso perder a gente... Posso de São Álido... Desulação... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Acho que vou pegar essas águas claras aqui... Exato... Vamos aqui... Dá o nome à região... Hum... Hum... Região... Dá o nome à região... Hum... Rio... Dá... Travessa... Pronto... Só isso... Rio da Travessa... É o nome da região... Hum... Tá... Vamos ver... Aqui é o espaço para uma grande obra... E temos aqui... Simplicidades para escolher... Essa aqui é a mina do louco, hum... Tem bastante carvão... Muito minério... Pouco petróleo... Bastante água... Pouco vento... E aqui... Muito carvão... Minério razoável... Água razoável... Vento fraco... Aqui... Terras gêmeas... Só... Água... E aqui... rio corvo, palmeiros, humm, qual que eu pego, acho que vou pegar esse aqui, cruz de águas claras, é porque eu to querendo pegar no local com bastão de carvão, porque a usina eólicos é bom quando você tem bastante espaço, é, bastante território, e com o vento no máximo ainda por cima, vou reivindicar aqui, cruz de águas claras, e minha hórdia aqui tá com o Fabrics 1 no lugar do i, porque alguém já pegou o nick que eu costumo usar aqui no YouTube, e também não posso falar nada, é, esquece, certo, ok, já terminou de carregar, tá, maravilha, peraí, é uma coisa que eu quero ver aqui, deixa eu ver, tem como ver carvão, mapa de carvão, exato, humm, tem dois locais com carvão, mas realmente aqui, não chega-se muito não, só dois locais com carvão, humm, e local com minério, é, até que tem uma quantidade legal, né, de minério, humm, é, carvão não tem tanto minério, tem uma quantidade razoável, não sei se peguei a cidade certo, né, deixa eu ver aqui, petróleo tem nada, com certeza, né, então beleza, depois de ver onde tem carvão, acho que vou dar nisso aqui em cima, humm, sei lá, humm, tá, tá difícil decidir aqui, humm, de qualquer forma, realmente acho que é melhor fazer extração de carvão aqui em cima, e aqui embaixo, se bem que deixa eu pensar, é, melhor fazer em cima, porque com o tempo, humm, as atividades de extração de minério ou de carvão, vai girando, poluição do solo, então, seria legal evitar o máximo de deixar que essa polícia do solo chegue a cidade, assim, onde tem os edifícios, que isso aí vai prejudicar bastante o desenvolvimento da cidade, é, exatamente, vamos lá, eu vou pegar essa avenida de média de cidade, puxar, humm, até aqui, beleza, aí então, vou puxar ruas de média de cidade, deixa eu mudar a visão aqui, não, não, peraí, assim não, 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 assim não, não, baixa, isso, é essa visão que eu gosto aqui, vamos lá, uh-huh, humm, acho que vou deixar assim mesmo, yeah, that's fun, sim, bastante cidade, e já gastei demais aqui, beleza, vamos zonear agora, ok, agora surgiu, e vamos fazer o loteamento, é, pessoal, desculpa aí por desativar a música, mas é aquela coisa lá, se eu não fizer isso, a EA vai começar a dar flex nos meus vídeos, por causa das músicas, são um tanto quanto paranoico, né, foi mal mesmo, ah, deixa eu ver aqui a água, humm, tem bastante por aqui, assim, então, deixa eu pensar como que eu vou fazer, como é que estamos de vento aqui também, vento parece que tem nada, ah, tem sim, só que é claro, deixa eu fazer uma coisa aqui, vai ser, vai ser, duas estradas, terra, exato, ah, sim, como é o novo Sin City, né, pessoal, há uma coisa aqui, que agora podemos finalmente fazer aqui, ruas, curvas, ruas, curvas, exatamente, Vamos lá, colocar, água, e, deixa eu ver aqui, é, acho que é mais ou menos aqui, ah, o negócio de carvão, né, é mais ou menos por aqui, assim, a maior concentração dele está aqui, em cima, então, deixa eu ver, aqui é 10, e aqui é 9, hum, olha, por enquanto eu vou deixar, de usina eólica mesmo, só para ter energia, aqui, e aqui, exato, 6 simoleons, nossa, falei que eu gastei demais, né, ah, está faltando o comércio, aqui, beleza, e agora é só esperar os simoleons crescerem, né, Vamos lá, deixa a cidade crescer, para deixar o papai orgulhoso, edição para construir a Câmara Municipal, foi aprovada, legal, Disponível, menos 200 simoleons por hora, ai, draga, não vou poder construir aqui atrás, quando virar a Prefeitura, acho que eu vou fazer aqui, então, deixa eu ver, Colocar mais, distante, os trilhos, exato, aqui, beleza, Qual que é, ó, meu nome para a sua cidade, eu vou, o nome da cidade que eu vou colocar é Rock, Pronto, cidade de Rock, pronto, cidade de Rock, esse é o nome da cidade, Rock, e tem um limite até aqui, só, ah, sem o esgoto, acho que agora já dá para construir, exato, beleza, agora temos esgoto para tirar a água suja aqui, e bem distante da cidade também, porque esse negócio aqui, canal de despejo de esgoto, o que que ele faz? Ele simplesmente, distraia o esgoto das ruas, das casas, e joga aqui no solo, como vamos poder ver aqui, ó, Está vendo? O churume aqui, né, o estrume da cidade caindo aqui, e vai para o solo, e isso gera poluição do solo, E, deixa eu ver, 2,6 megawatts de excesso, não é o bastante, E ainda por cima tem que esperar acumular mais, é, e também outra coisa aqui, novidade de SimCity, é que podemos personalizar alguns edifícios aqui, como é o caso aqui da usina eólica, e também de outras usinas que temos, Podemos expandir a produção de energia, podemos colocar algumas coisas assim, que é estética, e... deixa eu ver... Está querendo mais casas? É isso maldito, mais casas! Hum... Hum... Beleza... Outra coisa aqui, que também é uma boa... Cidades... Quer dizer, parques! Exato! Eu estava para ver aqui, ó... Esse vermelho aqui, é, diminui... Hum... Como é que eu digo? Diminui... A conveniência de construção aqui, por exemplo, de... De casas, né? Principalmente de casas. Então, a gente tem que colocar os parques aqui para dar uma aumentada na... O valor do território também, aumenta a felicidade aqui... E deixa eu ver mais... Ok... Aumenta o valor... Eita, essa pista aqui é de skate grande... Pessoal, arrume o meu celular e eu já volto, ok? Ok, voltei aqui... Bom, como eu falei, isso aqui é uma pista de skate grande, que eu peguei aqui... Não, não... Não, peraí... Deixa eu ver... Quadro de vôlei... Quadro de basquete... Não... Deixa eu ver... Alguma outra coisa... Quadro de vôlei... Vai, quadro de vôlei... Hum... Natural... Natural, natural... Vou colocar isso aqui... É... Como pode ver aqui, né? É... Cada parque aqui... Como se pode ver esses simoles... Cada tipo de parque... Ele aumenta... Ah... Como é que eu digo? É... Hum... Ai... Droga... Me fugiu a palavra... Enfim... Ele ajuda a aumentar o valor do local, né? É isso mesmo... É isso que ele faz... Os parques fazem... Ele aumenta o valor do local... É... É... Ai... Eita... Preula... Sai daqui... Não é pra cair... Droga... Deixa eu ver... Campo de futebol... Isso aqui eu não vi... Campo de beisebol... Legal... E... Também os parques eles aumentam a felicidade do povo local aqui... Nossa... Sem a música... Você consegue ouvir outras coisas aqui... Yep... E... Acho que já temos um bom parque aqui, né? Espero... É... Acho que eu não consigo fazer mais do que isso agora... Hum... Deixa eu ver fluxo de água contínuo aqui sem problemas... Ah... Legal... Agora tem os pensamentos aqui dos meus cidadãos que vão... Dizer o que que tá bom e o que que tá ruim também... Ah... Legal... E vamos descobrindo aqui juntos... O que que cada coisa vai fazer aqui... Deixa eu colocar mais casas... Tá bom... Ah... Legal... Já estamos com os 10 mil simoleons... O que que já é legal também fazer aqui... Hmm... Coleta de lixo... Hummm, coleta de lixo. Fazer bem longe da cidade, porque aí não vai diminuir a conveniência, o valor local. Hummm, porquê eu só tenho dois caminhos de lixo, é o suficiente para uma cidade desse tamanho. Acredito. Hummm, ah sim, acho que já deu ou não? 7 difíceis industriais. Ok, jogar mais indústria então. Para poder desbloquear a mina de carvão. Ae, petição para construir mina de minério foi aprovada. Legal! E, tem mais uma coisa. Petição para construir uma mina de carvão foi aprovada. Legal! Hummm, deixa eu ver. Exato. Minas de minério, minas de carvão. E temos minério aqui também. E acabaria sendo aqui que vai ser construída. Exato. Porque a maior flor de minério está aqui. E temos aqui... Ah, é só puxar um pouquinho mais para cá. A estrada de chão. Exato, aqui. E aí? Pera aí. Minas de carvão. Eu não vou fazer empréstimo por enquanto. Vou deixar do jeito que está aqui. Porque já temos todo o básico desses serviços. Embora ainda precisa expandir mais. Hummm. Hummm, deixa eu ver. Exato. Não. Pera aí. Pera aí. Quando... Quando escrever a prefeitura, vai precisar do espaço que tem aqui ao redor. Se puxar a estrada vai ficar pior. Não vou ter o espaço que estou querendo. Desculpe. Vamos lá. Puxar aqui e aqui. Vamos lá. Puxar aqui e aqui. Ok. O que é isso aqui? Balsa de passageiros. Meio de região de barco. Voltando para a região. Aumentou o comércio também. Hummm. Aumentou o comércio também. E aí. Hum, interessa. Ok... Eu tomo com 24 minutos de gravação... E acho que... É só isso mesmo então... Bom pessoal, isso aqui é apenas um começo de Sin City, né? Então eu peço para que vocês deem aquele apoio... Exatamente... Deem aquele apoio... Porque é muito importante para dar continuidade a qualquer série... Então pessoal, vou ficando por aqui... Então até o próximo vídeo... Até lá... E fui!